E aí pessoal tudo bem com vocês hoje eu quero apresentar para vocês uma novidade aqui que chegou para o canal vejam só o tamanho dessa bichinha e o peso a Banggood nos enviou essa placa pessoal essa placa aqui não é só esse tamanho ela é dobrável o tamanho dela toda aberta chega a 92.9 3,6 centímetros por 47 centímetros ou seja nós temos aí um bom tamanho de placa um tamanho aí é considerável e ela promete entregar 135 watts reais nós estamos falando de outro nível de placa nós temos aí os dados dessa placa o modelo dela é SP B 135 que promete também chegar aos 23.6 volts com 5.7 amperes nós estamos falando de algo em torno de 135 watts reais já conversei com alguns usuários dessa placa e o nível dela é bastante diferenciado pessoal usando aí em camping usando aí para complementar a carga até em motorhome muito legal essa placa placa enviada aí pela Banggood para o canal para a gente testar e eu quero abrir agora com vocês e vou mostrar ela como é ela é bem pesada mais de três quilos robusta e quando ela tá dobrada ela fica no formato de uma maletinha e ainda acompanha alguns acessórios vamos dar uma olhadinha nela na na bancada vamos lá veja veja pessoal olha o tamanho dessa plaquinha plaquinha não lá cona não cabe quase na bancada vamos abrir rapidinho aqui ela olha o tamanho desse pacote nós estamos falando de uma placa e aberta vai chegar praticamente a um metro de comprimento por meio metro de largura quase isso olha o tamanho dessa placa é grande e vamos abrir rapidinho aqui e olha vem como se fosse como se fosse não uma maletinha com vários acessórios vamos dar um jeitinho de tirar ela aqui com cuidado tirar essa caixa olha o nível e olha o peso dessa plaquinha quase três quilos olha pessoal realmente uma maletinha vamos usar acessórios vamos abrir formato aí aqui de uma maletinha toda acolchoada é bem legal mesmo produto e outro nível é muito boa ela já tem aqui um bolso na a maletinha da maletinha dela manualzinho aqui e como colocar ela inclinada tudo certo tem os acessórios vamos abrir aqui ver os acessórios que vem aqui nessa bolsinha aqui os cabos bem robustos vai já é outra outra é outra diferença nós temos aqui a fiação dela e aqui um interface não sei se vai dar para ver agora já acoplado aqui é um interface USB e a saída dos fios aqui é o mais e menos para fazer a ligação direta vamos abrir aí vamos abrir aí tudo dentro da bolsinha vamos ver como é que é a marca dela aqui ó e mais é muito top viu já gostei ó pessoal é muito grande não vai dar nem para mostrar a vocês aqui o tamanho dessa placa é quase um metro olha um metro aqui não vou conseguir expor na bancada para vocês verem duas partes aqui ó iguais vai dar praticamente um metro noventa e três centímetros por quarenta e sete muito legal material bem protegido quando fecha vira vira aí uma pastinha para a pessoa andar muito legal essa placa e realmente os comentários são muito bons 135 watts é quase uma plaquinha aí de 150 das que a gente compra aí para colocar no teto da casa e 135 watts reais a corrente que promete é muito boa os cabos também essa aqui eu acho que a gente vai se surpreender positivamente envio aí da Banggood para mostrar para vocês fazer um box e esse review o link vai ficar aí fixado na descrição do vídeo e depois a gente vai fazer o teste de potência real para ver quanto ela vai dar só que nós estamos aqui diante de uma placa de outro nível esse modelo aqui é o SP 135 prometendo entregar 135 watts reais com corrente aí de mais de 4.7 amperes em 19 volts chegando aí a picos de 23.6 por 5.7 amperes nesse modelo de 135 watts vamos em breve fazer o teste para mostrar a real para vocês parceria aí a Banggood enviou aqui para o canal para apresentar para vocês para a gente fazer depois o teste fizemos agora o teste fizemos agora o review e um box dela com vocês aqui ao vivo tudo na hora um grande abraço não se não esquece viu se inscreve no canal ativa o like ativa o sininho para receber as notificações e no final do vídeo já sabe viu salve com a galera grande abraço até o teste e aí